Que não pode ser um jornalista qualquer, é alguém que além de ler a notícia, ele tem liberdade, por exemplo, Boris Casoy é um exemplo claro disso, o Carlos Nascimento é outro, é alguém que comenta a notícia, que dá a sua opinião, tá certo que às vezes dão opinião que é uma vergonha, mas acabam dando a sua opinião, e você não é obrigado a aceitar a opinião dele ou não, então âncora, âncora é aquilo que segura, que me mantém firme para que eu possa me movimentar, correto? A âncora do supermercado, o supermercado âncora no shopping é uma loja firme, uma loja sólida, com o objetivo de movimentar, a âncora do navio é algo sólido, firme, que é jogado, carregado pelo navio, e que na hora certa, segura, faz com que ele não fique jogado a deriva e não vá para onde o vento manda, quando fala que a esperança é a âncora da alma, âncora da alma, da minha essência, do meu espírito, alma também é o sentido de vida, ânima, alma vem do latim ânima, daí vem desenho animado, que tem vida, parece que tem vida, então alma é aquilo que dá vida, todo ser vivo tem alma, a planta tem alma? Tem, uma alma de planta, ora, cavalo tem alma? Tem, a não ser que ele esteja morto, se ele estiver vivo ele tem alma, uma alma cavalar?